Oi gente, eu sou Wesley, esse aqui é o Receitas que Amo e hoje pra fechar o nosso mês de vídeos de segunda a sexta eu vou responder aqui as perguntas que vocês mais me fazem sobre mim, sobre técnicas culinárias, dúvidas sobre as receitas tá tudo aqui E já vamos começar com uma pergunta que me fazem muito que é da onde eu sou? E eu sou de São Paulo, eu nasci na capital, em São Paulo e agora, hoje em dia, eu moro em Santos Quem me acompanha lá pelo Instagram, eu acho que fica até confuso porque eu posto um stories na cozinha, fazendo alguma coisa e de repente eu tô na praia mas a verdade, gente, é que eu moro na praia Moro na praia não, né? Eu moro numa casa normal, que nem você aí mas, coincidentemente, ela fica perto da praia Outra pergunta que me fazem muito é se eu sou chefe E sim, gente, aqui da minha cozinha eu sou o chefe Mas se você tá me perguntando se eu tenho um restaurante ou se eu assino algum cardápio, a resposta é não A próxima pergunta é se eu sou vegetariano Eu acho que muita gente pensa isso por causa da segunda sem carne que é uma playlist que tem aqui no canal só com receitas que não levam carne E não, gente, eu não sou vegetariano Eu sou adepto da segunda sem carne Na verdade, não só da segunda A gente fica alguns dias aqui da semana sem comer carne em casa Mas eu não sou vegetariano e, honestamente, eu não pretendo me tornar Eu acho que o caminho que eu busco aí pra mim é consumir produtos de origem animal de uma maneira mais consciente sabendo de onde ele vem e como ele é produzido E pra mim, esse é o caminho ideal Aí cada um encontra o seu, né? Me conta aqui nos comentários Se você é vegetariano ou até vegano e por que você tomou essa decisão Eu adoro ouvir esse tipo de história e isso me inspira muito a continuar aqui no meu caminho da segunda sem carne e de um consumo mais consciente Próxima pergunta Sabia que aquele que ali atrás está ao contrário? Geralmente quem me manda essa pergunta tá falando desse letreiro aqui, ó que fica no cenário de fundo dos meus vídeos desde quando eu gravava lá na cozinha no cenário anterior E esse Q, esse RQA, na verdade ele quer dizer receitas que amo e esse Q, ele tá ao contrário o correto dele seria sim Só que eu quis deixar ele ao contrário porque eu acho que fica divertido acho que fica descolado e todo mundo é um pouquinho ao contrário, né? Eu também não sou diferente Próxima pergunta e essa tem a ver com muitas receitas aqui do canal é qual o tamanho da minha xícara Muita gente vem aqui pega as receitas e fica em dúvida do tamanho da xícara que eu uso E eu uso, gente xícara medidora padrão que em geral tem capacidade pra 240 ou 250 ml É comum você encontrar medidores com essa variação e honestamente 10 ml não vai fazer tanta diferença assim na maioria das receitas Pra garantir que a sua receita dê certo e fica igual a minha aqui que eu mostro nos vídeos O ideal é você ter um joguinho desse aqui, ó Tá vendo? Essa aqui é uma xícara inteira que é 240 ml meia xícara um terço de xícara e um quarto Você encontra isso aqui em supermercado hipermercado loja de produtos pra casa ou até essas lojinhas de 1,99 que tem na maioria dos bairros Hoje em dia você já encontra esses medidores aqui Tem até na feira E outro detalhe importante é que quando você usar a xícara medidora você tem que colocar o ingrediente aqui dentro e tirar o excesso não pode ficar sobrando nada pra cima Só assim você garante que a quantidade tá certa e aí a sua receita vai de fato funcionar E gente, isso aqui você encontra de todo tipo, de todo material de todo tamanho e de todo preço Escolhe aí o que cabe no seu bolso e compra que vale super a pena e vai evitar gasto desnecessário vai evitar que você erre uma receita e acabe jogando um monte de ingrediente fora E aproveitando que eu tô falando de medida e medidores aqui eu vou aproveitar e mostrar pra vocês isso aqui que é um medidor de colher Essa maior aqui é uma colher de sopa Essa é uma colher de chá meia colher de chá e um quarto de colher de chá Isso aqui também é super importante e ajuda pra caramba na hora que você tá fazendo uma receita Então quando você for procurar o seu medidor de xícara vê se já tem um desse aqui já compra também que vale super a pena Uma outra pergunta que também me fazem muito sobre os utensílios e os equipamentos que eu uso aqui nas receitas é qual a marca das minhas panelas E quando vocês me perguntam isso eu entendo que vocês estão falando dessas aqui que tem esse fundo branco com revestimento de cerâmica E desse modelo aqui eu tenho de duas marcas Tenho essa vermelhinha aqui que é da Tramontina e eu tenho uma outra preta eu não peguei aqui mas acreditem em mim que é da Alexa As duas são muito boas Essa aqui da Tramontina como eu uso mais ela já tá mais desgastada A da Alexa ela tá novinha mas eu uso bem pouco na verdade Então pra quem tinha dúvida aí as minhas panelas são de revestimento cerâmico da Tramontina e da Alexa Aliás Tramontina essas minhas aqui já estão ficando sofridas Eu aceitaria se vocês me mandassem um jogo novo Próxima pergunta Cadê os ingredientes da receita? Gente, em todos os vídeos todos não tem nenhum que falta Eu coloco a lista de ingredientes e as quantidades nas legendas que aparecem aqui na tela Mas se você perdeu não tem problema porque na descrição do vídeo tem um link com a lista completa e o passo a passo em texto Até pra quem gosta de copiar e salvar a receita pra depois esse é o ideal é só clicar e ir lá pro canal que tá tudo organizado e muito bonitinho lá pra vocês E não, gente eu não coloco na descrição do vídeo porque eu acho que fica bagunçado porque eu acho que fica desorganizado e também quando vocês dão esse cliquezinho lá que não custa nada é uma maneira de vocês conhecerem o meu blog que inclusive lá tem muita receita que eu ainda não consegui trazer aqui pro canal ainda não consegui transformar em vídeo Então é interessante que vocês cliquem vai lá dá uma navegada e conheça também esse espaço aqui do Receitas que Amo Próxima pergunta com quem você fala às vezes atrás da câmera ou quem é Andy quem é Anderson quem é Andinho o Andy essa pessoa que eu falo às vezes aqui atrás das câmeras é o Anderson ele é meu companheiro e de novembro pra cá ele tá trabalhando comigo aqui também no canal então a edição dos vídeos principalmente tá na mão dele desde novembro pra cá e agora ele faz parte aqui do canal mais nos bastidores mas também tá sempre por aqui e provavelmente vocês vão me ver falando com ele mais vezes ele é super tímido ele não gosta de aparecer nos vídeos mas nos vlogs ele não teve muito como escapar então se você tá curioso pra saber quem ele é pra ver a cara dele eu vou deixar um link aqui no card e na descrição do vídeo pra você ir lá assistir os vlogs que eu postei agora durante o mês de fevereiro Próxima pergunta e essa eu recebo em muitas receitas farinha de trigo com ou sem fermento em todas as receitas que eu faço aqui eu uso farinha de trigo sem fermento se um dia por acaso eu resolver fazer uma receita específica usando a farinha com fermento eu vou sinalizar pra vocês mas em geral eu não uso e honestamente eu não acho legal usar porque assim você tá fazendo uma receita de bolo por exemplo que leva duas xícaras de farinha e uma colher de sopa de fermento como é que você vai saber como é que você vai ter certeza que aquela quantidade de farinha tem a quantidade exata que aquela receita precisa e também gente fermento é uma coisa delicada que com o passar do tempo ele perde a sua ação então você tem que tomar muito cuidado eu não acredito e eu não confio no fermento que tem na farinha de trigo porque eu sempre acho que ele não vai estar em dia que ele vai estar velho então eu não uso nunca uso e não recomendo pra vocês essa é a verdade porque aí depois vocês fazem as receitas e dá errado e aí vocês vão ficar chateados comigo e vão vir reclamar então segue o passo a passo direitinho usa os ingredientes que eu indiquei que é pra não ter erro próxima pergunta posso trocar a manteiga por margarina? eu também recebo muito essa pergunta e eu vou responder pra vocês de uma maneira bem direta em geral na maioria das receitas você pode substituir a manteiga por margarina mas a gente não pode ignorar que o sabor da manteiga é muito superior ao sabor da margarina e pra algumas receitas a textura da manteiga também vai fazer total diferença no resultado então é sempre bom na hora de substituir perguntar se naquela receita especificamente dá pra fazer essa troca mas como eu disse de um modo geral dá e já que eu tô falando aqui de substituições e tipos de ingredientes vamos combinar uma coisa aqui gente bolo de chocolate não não dá pra substituir o chocolate por outro ingrediente se você quer um bolo com outro sabor procura uma receita com aquele sabor que você quer não dá pra sair em toda receita fazendo todas as substituições do mundo e como eu disse depois vai dá errado não fica gostoso aí vocês vão ficar chateados comigo então fica a dica se a receita é bolo de laranja você tem que fazer com laranja não dá pra trocar por cereja ou por outra fruta agora eu vou aproveitar pra responder umas outras perguntas que vocês deixaram pra mim na comunidade aqui do youtube ou me mandaram lá pelo instagram a primeira pergunta é da Sarah Lorena ela perguntou quantos anos eu tenho e o que me levou a começar a fazer vídeos de receitas Sarah eu tenho 32 anos e eu comecei a fazer vídeo porque eu já tinha o blog o blog começou a fazer um certo sucesso e as pessoas começaram a pedir pra eu gravar as receitas em vídeos porque assim ficaria mais fácil pra assistir visualizar e pra entender e aí eu fui começando bem devagar bem timidamente e tô aqui hoje a Juliana Gabriela perguntou você é casado? eu acho que eu já respondi essa pergunta agora há pouco o Mandíbula perguntou você pensa em fazer algumas receitas gourmets geladinhos da moda de Nutella Kit Kat com damasco ou até mesmo hambúrguer com preparo da própria carne e cebola caramelada eu já fiz hambúrguer aqui no canal vou deixar no card aqui em cima pra você ver geladinho gourmet eu não fiz porque eu não acredito em geladinho gourmet não gente geladinho é geladinho é um negócio simples que você faz em casa lá pra criançada você gosta de querer gourmetizar geladinho não é minha praia não se é pra gourmetizar vamos gourmetizar de verdade vamos fazer uma lula fazer um polvo fazer uma comida requintada essa história de ficar gourmetizando brigadeiro receita simples eu acho que não leva nada eu tô sendo bem sincero aqui com vocês aliás leva né porque isso aí é puro apelo de marketing pra que um produto que custa um real possa ser vendido a dez reais e isso não faz muito sentido na minha cabeça mas pra quem gosta né cada um cada um e a Emanuele Nogueira me fez várias perguntas eu vou passar aqui uma a uma pra vocês quais são as dicas que você acha imprescindíveis pra quem pretende começar um canal no Youtube no nicho de receitas primeiro assim muita disposição gravar a receita dá um trabalho assim que você não imagina porque você tem que testar a receita antes só depois você vai gravar enquanto você tá gravando é um trabalhão é mudança de posição de câmera você tem que porcionar todos os ingredientes você tem que fazer a receita e depois disso tudo você vai ter uma pia de louça enorme pra lavar então assim muita dedicação e muito esforço senão você não vai conseguir dar continuidade nisso ela também pergunta quais são os maiores obstáculos encontrados e como eu lido com eles durante todo esse tempo ah gente eu acho que obstáculo é o que a gente encontra em todo trabalho em todo lugar sabe produzir em si é um obstáculo manter isso aqui no ar é um obstáculo mas quando a gente gosta do que a gente faz quando a gente se dedica porque a gente tá apaixonado por aquilo as coisas funcionam e é por isso que eu disse assim eu falei agora há pouco que você precisa de muito esforço pra manter um canal mas você precisa gostar do que você faz você precisa de muita paixão também pra se manter ali motivado e produzir a cada dia e superar todos esses obstáculos ela pergunta também se eu tivesse a oportunidade de me especializar em alguma área da gastronomia qual seria? eu gosto muito de panificação e confeitaria eu sou uma negação pra decorar bolo mas eu adoro fazer bolo e modéstia a parte os meus bolos são bem gostosos eles só não são bonitos então de repente se eu fosse me especializar em alguma área específica eu buscaria dentro desses campos panificação e confeitaria ela também pergunta como funciona o processo de desenvolvimento das receitas e vídeos acho que eu acabei falando um pouquinho desse processo agora há pouco mas vamos lá a primeira coisa que eu tenho que fazer antes de tudo é testar a receita então eu vou antes de gravar de fazer qualquer coisa eu vou fazer essa receita pra gente aqui em casa deu certo? legal aí eu vou gravar e dia de gravação gente é um caos eu nem vou ficar falando muito disso aqui eu fiz um vídeo aqui no canal agora em fevereiro mostrando um pouquinho dos bastidores se você não viu vou deixar o card aqui em cima pra você ir lá conhecer um pouquinho mais como é o processo de gravação aqui do canal e a última pergunta é se eu trabalho na área que eu tenho formação ou eu me dedico integralmente ao canal pra quem não sabe eu sou formado em publicidade eu tenho pós-graduação em marketing mas hoje de um ano pra cá eu tenho me dedicado 100% ao canal e ao blog de vez em quando quando surge aí eu faço até alguns freelances inclusive se vocês estiverem precisando de alguma coisa na área de marketing e publicidade é só pegar meu e-mail aqui na descrição do vídeo que a gente conversa mas hoje especificamente eu me dedico só ao canal e ao blog também essas foram as perguntas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se eu não respondi a sua dúvida ou a sua curiosidade deixa aqui nos comentários pra mim e quem sabe a gente faz uma parte 2 desse vídeo aqui de perguntas e respostas e se gostou desse vídeo não esquece de deixar seu like aqui embaixo deixa seu comentário me dizendo o que você achou se você não for inscrito no canal se inscreve e ativa o sininho com as notificações que é pra você ser avisado sempre que tiver vídeo novo ou receita nova por aqui um beijo e até a próxima e até a próxima